Empurra um pouco a rota superior, o Ranger até aparece, o Ranger não tem ultimate, vai voltar em 15 segundos Mas ainda assim parece querer manter a pressão, o ultimate do Yang, flash defensivo, vai conseguir sair agora E não morre né, que é o principal, e ainda chega o Revolta, pode virar essa disputa, ótimo Pilar Parou na Toki, a Toki tá virando o Ranger, ainda tem a passiva aqui, ele vai conseguir voltar a vida O Ranger vai sendo eliminado, o Zantins pode cair na sequência, tenta atordoamento, mas sofre um knock-up Double kill nas mãos do Revolta O Yang jogou isso muito bem, porque ele utilizou o...